Na quarta-feira, 18 de outubro, aconteceu a divulgação e a entrega da premiação do terceiro concurso Qualidade do Café Arábica do município de Iuna. E representando o Incaper do Estado, o diretor técnico Mauro Rossoni, mais uma vez presente em Iuna, Mauro, e nesse concurso tão importante para o município. Agradecer muito vocês da imprensa podendo estar prestigiando sempre o evento de Iuna, o terceiro concurso de café, que sempre surpreendendo, né? Então você vê aí uns anos complicados, uma pós-maceca e mesmo assim você está tendo Iuna entre os melhores cafés do Brasil e consequentemente vai ser do mundo porque o Caparaó está se tornando a referência. Vimos hoje aqui algo que impressionou, cafés que você tem o cereja descascado sempre sendo os mais premiados, você tem aí hoje um café natural dentro de Iuna, estando aí com pontuação semelhante ao primeiro colocado descascado. Isso aí realmente impressiona a todos, a gente está aí divulgando todo esse trabalho, dá os parabéns pela interação da Prefeitura Municipal, a sua Secretaria de Agricultura com o Incaper local, porque realmente isso está possibilitando ter um impacto nessa região, já é conhecido, mas só fortalecendo que os principais cafés de qualidade, os cafés gourmet do Brasil estão saindo daqui de Iuna e das regiões próximas a Iuna, então assim, realmente é algo que está impressionando muito a todos. Eu sou do Norte, mas estou muito contente de vir aqui, já é o segundo ano que eu venho e assim o Incapé todo se entusiasma e faz a gente trabalhar ainda mais para que isso cresça em todos os locais do Estado. Essa questão da qualidade já foi algo muito mais difícil de ser trabalhado, né Mauro? Hoje, como é que você avalia isso? Você vê, você disse tudo, era muito complicado. Há poucos anos atrás, os cafés da região do Caparaó, zona da Mata Mineira, eram os piores cafés do Brasil. Hoje nós estamos entre os melhores do Brasil e, consequentemente, como eu disse, atraindo aí um público internacional para vir visitar e comprar um café da qualidade que a gente sabe que tem. Mas não só essa qualidade está impressionando, mas também um trabalho de sustentabilidade. Isso está sendo muito importante, está sendo agregado uma coisa a outra dentro aqui, principalmente de Iuna. Então, o que era difícil, hoje está começando a virar uma rotina e a gente espera que aí hoje, um evento com quase 40 produtores, trazendo as suas amostras, consiga aí no próximo passar de 80. Porque aí a gente está fortalecendo a nossa agricultura e aí fazendo agregar valor a um produto que antigamente era difícil de agregar. Então, assim, é o trabalho que tem que ser feito, é o trabalho que o governo do estado está valorizando, é o trabalho que a Secretaria de Saúde e Agricultura está forçando. E o Incapé, claro, está nessa corrente liderando tudo isso daqui em todo o estado para poder atingir o máximo possível de produtores rurais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.